Um desastre iminente, uma batalha sangrenta e uma nova fase mais devastadora da guerra no Iêmen, que pode pôr em risco a vida de até 250 mil pessoas. Os alertas multiplicam-se de ONGs e das Nações Unidas, quando a coligação liderada pela Arábia Saudita parece estar a postos para um ataque em larga escala contra a cidade estratégica de Odeida, controlada pelos rebeldes, o Tish. O subsecretário-geral da ONU para os assuntos humanitários explicou que estão a reconfigurar a presença em Odeida, mas têm a intenção de ficar e continuar a distribuir assistência. Há ainda dezenas de pessoas da ONU em Odeida. A cidade portuária de 600 mil habitantes é um dos principais pontos de entrada das ajudas para aquela que a ONU classifica como a pior crise humanitária do mundo. As forças que cercam a Odeida terão dado três dias para que as ONGs saiam da cidade. O conflito que se arrasta desde 2015 fez até ao momento 10 mil mortos, mais de 55 mil feridos e vastos milhares de deslocados, com várias regiões do Iêmen no limiar da fome.